Camaro 2021 mudou, ficou mais conectado, ganhou multimídia, algumas poucas coisas novas e é o que eu vou mostrar para você nesse vídeo do Autos TV. 2021 chegou para o Camaro, ele ganhou alguns elementos novos, conectividade que faltava, esse carro que é um dos best sellers aí da marca, no Brasil ele para nós é um carro de luxo, é um carro bem caro, este veículo nesta faixa aqui de configuração SS conversível, custa R$ 450 mil, com motorzão 6.2 V8, faróis em LED, você está vendo aqui já na dianteira o que mudou, aqui você vê o Black Bow Tie da Chevrolet, o emblema na cor preta, assim como vários carros da linha, o embleminha SS, essa grade aqui como um todo ficou diferente, está vendo? Ficou ainda mais Transformers, aqui o plástico dela de baixo, ficou sim diferente, a Chevrolet tem um nome específico do acabamento que ele ganhou, mas é o mesmo carro, na mesma geração que a gente conhece, aliás o motor não mudou nada, tá? Essa versão, essa configuração para o Brasil, a conversível, ela tem aqui, você já percebeu, rodas, está vendo aqui, roda pneu Goodyear, muito bacana esse desenho de roda, hein? Freios aqui, Brembo, específico do Camaro, olha o tamanho da pinça do freio, ficou muito legal esse carro aqui, e no desenho como um todo, poucas mudanças, elemento aqui de ar, em cima do capô, do hood, como eles falam, essa cor é a Branco Summit, essa versão que é conversível, é branco, com uma capota de lona, acionamento elétrico, bem rapidinho, e aqui na traseira, a gente tem algumas mudanças do carro também, né? O belo encorpado escapamento do carro, daqui a pouco vou mostrar para vocês, de novo as rodas aqui, as lanternas que são em LED, ganharam um efeito translúcido, também são novas, e aqui o emblema da GM também é novo, e aí, você curte o Camaro, acha que vale a pena comprar esse carro ainda hoje? Aqui a gente está falando de um Coupé, na verdade ele é quatro lugares, porém, na prática, são dois lugares, né? Vou até fechar aqui, vamos comentar um pouquinho das coisas novas que esse carro ganhou, eu já vou ligar aqui, a partida é por botão, a chave é presencial, a chave aqui, né? A chave presencial, só faltou ter alguma coisa de Camaro, né? Ela não tem nada, só aqui no volante, escrito Camaro, olha aqui os mostradores, como ficou legal, né? Mostradores aqui com elementos digitais, combustível, olha a média de consumo na cidade, ó, 6 km por litro, vai? Quando ele está na cidade, ele inclusive desliga quatro cilindros, ele é quatro ou oito, e se você pisar bem, ele aciona os oito cilindros e ajuda a economizar combustível, ó, RedUp Display, tá vendo? Traz alguns elementos lá no RedUp, o que ele ganhou aqui também de elementos novos foi a multimídia, MyLink, ela é um pouco virada para baixo, apesar assim de ser bem conectada, Wi-Fi, Apple CarPlay, Android Auto, é bem legal, assim, é uma multimídia com uma resolução muito boa, a GM sabe, tem ótimas multimídias aí nos seus carros, eu acho que essa tela virada para baixo não é tão legal e ela reflete muito, ó, eu vou colocar no drive, ó, tá vendo? Toda a movimentação refletida na tela, ela tem boa resolução, mas ela reflete muito o brilho, ó, tá vendo? Vou colocar na ré, câmera é HD, é muito boa, mas eu acho que faltou esse elemento, ficou devendo aí. Pelo menos é a multimídia nova, entre o Camaro e o Mustang, conectividade, fique com o Camaro, né? Aqui você tem o ar-condicionado, digital, tá vendo? Modo automático, recirculação, ele é dual zone, essa saída de ar bem grandona, né, do Camaro, ele é tudo com couro, revestido em couro, que é bem legal, a manopla do câmbio personalizado aqui, ó, tá vendo? Camaro, é muito legal, ele tem o modo manual também, com shift pedal, câmbio dele é de 10 marchas e ele tem o seletor de modos de condução, né? O mode, ó, tá lá, esporte, circuito, neve e gelo, né? Atua bem o controle de tração e o passeio pra você usar na cidade. Tem a capota com acionamento elétrico, né? Tem um botãozinho por aqui e você também pode fazer isso na chave, só que você tem que ficar segurando, ó, e ela vai abrindo, ó, tá vendo que ela já destravou lá atrás e ela abre aqui pra você usar o modo conversível. Carro conversível no Brasil não é muito comum não, né? Por conta da questão da segurança, ó, ele mostra um apito ali, ó, concluído e aí você pode passear, mas por questão de segurança, muita gente não gosta muito de carro conversível no Brasil, mas é um charme, né? O interior é todo personalizado lá, do Camaro, os banquinhos do SS, em couro também. É um carro bem legal, não tem espaço pra você levar cinco pessoas, cinco adultos. É um carro de dois lugares que tem, por acaso, dois banquinhos ali atrás, mas que é legal o carro, com certeza é bem legal. Ele tem som buze, né? E ele tem uma iluminação ambiente que você pode personalizar, tá vendo aqui, ó, tem um verdinho, aqui também ao redor da multimídia, na moldura também tem. Você personaliza isso aqui, ó, em iluminação ambiente, tem várias cores, ó. Gosto do azul, por exemplo, ó, ele já ficou azul. Eu quero vermelho com verde, estilão mais italiano, também tem, ele muda tudo. Aqui no final de tarde a gente já percebe, você pode dar o ambiente que você quiser também, é legal. Motor aqui é um velho conhecido da linha do Camaro, no Brasil a gente só tem o V8. É um V8 bem tradicional, né, um bloco já grande, e esse carro tem um desempenho muito interessante, porque é um 6.2 V8, são 461 cavalos a 6.000 rotações, torque de 62.9 a 4.400 rotações. V8 que tem um ronquinho manso, se você não quiser, mas na hora de você acelerar, 0 a 100 na faixa aí de 4 segundos, é muito legal. Pra você ter ideia, é um número bem semelhante, mas um pouquinho melhor que o do Mustang, que é 0 a 100 em 4.3, esse aqui é um pouquinho mais rápido, 4.2. Bom, vale a pena conhecer, é um carro bem interessante, essa configuração é a conversível, vende muito pouco, porque o pessoal aqui no Brasil prefere a versão Coupé, sempre esportivo tradicional, com V8, tração traseira, é um carro bem legal. Preço dele, 451 mil reais, vamos ver se com a queda do dólar, a GM vai repassar essa redução aí pro consumidor, mas ele tem duas versões, né, a SS Coupé, 403 mil, e essa versão hoje custa 451 mil. Você, gostou do Camaro? Eu gostei bastante. A gente se vê em mais vídeos do Autos TV, obrigado pela audiência, até mais. Tchau, 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 tchau.